O que falta para transformarmos as fazendas que fizeram uso de trabalho escravo em comunas? Base constitucional já tem. Vamos perguntar aqui para a deputada Fernanda Melchiona. Para mostrar que sim, quem usar da mão de obra escravizada terá suas terras expropriadas. Vamos lá. Deputada, eu queria te mostrar rapidinho, antes de passar a palavra para você, trecho de uma fala que você fez na Comissão dos Direitos Humanos da Câmara no dia 22 de junho, sobre o PL 1102 de 2023, tratando lá sobre a possibilidade de expropriação de terras relacionadas ao trabalho escravo. Vamos mostrar aqui o trechinho? O tema da regulamentação, porque infelizmente tem sido usado a ausência de regulamentação para aquilo que está expresso na Constituição, que já havia sido agregado com uma luta social e política feita pelos trabalhadores, por todas as entidades que enfrentam o trabalho escravo, e ao mesmo tempo tem essas decisões judiciais que abrem brecha assim, para que não se tenha, não se tenha tido ainda no Brasil. Uma expropriação de modelo, né? Para mostrar que sim, quem usar da mão de obra escravizada terá suas terras expropriadas. E tomara, num dos nossos projetos aqui que nós estamos propondo, além de ir para o INCRA e para a reforma agrária, possa ir direto para a mão dos trabalhadores, que com autogestão possam produzir numa outra lógica de cooperativização, enfim, de trabalho coletivo. Essa encanagem, eu pegar e dizer que passar as terras, que são um meio de produção, direto para a mão dos trabalhadores, para eles se autogerirem, é sacanagem chamar isso de comum, né? Eu acho que não, eu acho que não é sacanagem, porque é algo plenamente factível, né? E que é óbvio, numa lógica do capital, numa sociedade como a nossa, que é permeada pelos interesses, por um sistema político voltado a atender os interesses da minoria, né? Daquele 1% da população, dos banqueiros, do agro, etc. Parece algo irreal, quando na verdade é plenamente factível, né? Os modelos de luta coletiva pela reforma agrária, ao longo da história do Brasil, tem sido uma experiência de autogestão, de organização, dos acampamentos, ocupações, etc. E, nesse caso, seria pedagógico, né, Sofia? Porque o que acontece? Já foi incorporado na Constituição, justamente nesse artigo, que trata da possibilidade de despropriação dessas terras que forem comprovadas com trabalho escravo, serem imediatamente destituídas e serem objeto de reforma agrária mediado pelo INCRA, né? Nunca foi exato. O judiciário, como instrumento ou órgão de classe, tem dito que falta regulamentação em nenhum caso. Nenhum caso no Brasil, nas dezenas, centenas de casos de trabalho escravo, né, encontrado ao longo dos últimos anos, nenhum caso teve essa expropriação. Eu acho que não seria necessária a regulamentação, mas igual, já que não tem acontecido, nós fizemos um projeto também, né, que coloca, entre outras coisas, essa regulamentação e a possibilidade da autogestão, né, direta dos trabalhadores que foram escravizados, que sofreram com essa violência, com essa barbárie, né, que é o trabalho escravo ainda persistente no Brasil, né? E dois, um outro aspecto da nossa lei, que eu acho muito importante, é a questão da responsabilidade solidária de quem terceiriza o trabalho. Porque o que aconteceu nas vinícolas lá no Rio Grande do Sul, tu acompanha, acho bem, as três maiores vinícolas, que tiveram lucros milionários ao longo dos últimos anos, né, terceirizavam a colheita da uva. E aí, lavam as mãos na hora de que a empresa terceirizada é flagrada com mais de 200 casos de trabalhadores, né, sendo escravizados, com todas as barbáries promovidas, etc. Fizeram um termo de ajustamento de conduta, pagam uma multa e é isso. Elas não tinham responsabilidade. Só que quando se terceiriza, se está assumindo a responsabilidade de ser o corresponsável por degradação do trabalho, por descumprimento de direitos trabalhistas e casos mais graves, trabalho escravo. Então, essa nossa proposta abrange os dois aspectos. Nós fizemos, não que a gente tenha ilusão na Câmara dos Deputados, né, Sofia? O resto da fala tu deve ter visto no final. Eu, inclusive, faço esse alerta. Não, não. Podemos falar aqui ao vivo. Estou por ti. Estou tomando aqui. Mas eu não tenho ilusão na Câmara dos Deputados, né? Porque a gente sabe que tem uma maioria da bancada ruralista e da própria extrema-direita que estão atacando justamente áreas mais caras a nós todos, né? O meio ambiente, os povos originários, porque querem aumentar a sua sanha de lucro e tomar conta das terras que são demarcadas, porque esse projeto do marco temporal permite desmarcar terras já demarcadas para os povos originários e inviabiliza as próximas, né? Na prática. Então, eles querem avançar sobre os territórios indígenas e tem um movimento dessa mesma bancada ruralista no sentido de flexibilizar a lei do trabalho escravo nos artigos do Código Penal que determinam o que é o trabalho escravo, né? São quatro tipos, né? De situações análogas à escravidão que tipificam o trabalho escravo no Brasil. Então, eles querem flexibilizar isso, né? Deixar só casos de cárcere privado, enfim. Tirar a parte das dívidas que vão rolando e a pessoa deve para as dívidas. A questão das condições degradantes de trabalho, a super escala de trabalho, enfim. Todos os outros temas que tipificam o trabalho escravo no Brasil. E um segundo tema, eles querem flexibilizar a lista suja, né? Porque essa lista, ela é muito importante. Porque fica o CNPJ da empresa. E eles querem tirar o CNPJ da empresa para botar o CPF. Então, vai estar lá o nome do CPF. Eu não vou dar nem o meu, nem o teu, porque a gente condena, mas, digamos, o João é proprietário de uma fazenda de arroz que pega o trabalho escravo, vai estar no nome dele, que tu não sabe quem é o João das Coves, né? Mas se tu tem o nome da empresa, tu dificulta bastante a vida dessa empresa no sentido de pegar empréstimo com os bancos públicos, bancos privados e a própria questão internacional, né? Enfim, da fiscalização internacional das condições de trabalho no Brasil. Então, qual é o alerta que eu fiz no final da fala? Que o tema é que a gente precisa alterar a correlação de força de fora para dentro da Câmara dos Deputados, porque toda semana são casos gravíssimos. Eles ficam na imprensa um tempo, passa o clamor da imprensa, a bancada ruralista segue tentando flexibilizar essas normas ou empatando o avanço na legislação para permitir medidas mais duras, né? Mais radicais no sentido de ir à raiz dos problemas no que diz respeito a quem usa trabalho escravo em pleno 2023. Quando você fala de aumentar a correlação de forças de fora para dentro, você basicamente está dizendo a pressão da sociedade civil, em vez de tentar dentro da Câmara buscar uma articulação, tentar com que os movimentos sociais façam essa pressão. Seria isso ou eu entendi errado? Não, com certeza, né? Eu digo bem isso, né? Os movimentos sociais populares, os movimentos de trabalhadores, os movimentos que combatem o trabalho análogo à escravidão, os movimentos antirracistas, os movimentos de uma forma geral, porque, claro, tem cor, né? O trabalho análogo à escravidão no Brasil, a maioria negros, né? Como foi pego lá nas vinícolas no Rio Grande do Sul, ou nos casos ainda mais difíceis de fiscalizar, mulheres em condição análoga à escravidão, como, enfim, essa moça, senhora, na casa do desembargador, que viveu em condições degradantes, sendo uma escravizada moderna, na prática, e são casos mais difíceis de pegar, porque precisa de uma denúncia externa, no sentido da própria fiscalização da Conatra, dos auditores fiscais do trabalho e tal, mas também mulheres negras. Se a gente pega os casos que tem, recentemente, foram mais de 2 mil casos, né? O ano passado, e tem um dado, sabe, Sofia? Que eu ouvi de uma ONG, no início desse ano, a Walk Free, que estima que sejam um milhão de casos no Brasil, porque eles fazem a prospecção país por país, né? Conforme as autuações, e a prospecção de onde o Estado não entra, para proteger esses trabalhadores, não recebe a denúncia, que as pessoas não conseguem fazer a denúncia, porque, é claro, são coagidas, ameaçadas, agredidas, até assassinadas, como aconteceu naquele caso de Inaídos, auditores fiscais do trabalho, que foram assassinados, indo fiscalizar as condições de trabalho análogo, trabalho análogo à escravidão na região, né? Então, é um tema que sensibiliza, quando aparece na imprensa esses casos, mas que, depois que saem os holofotes da imprensa, o movimento de pressão sobre a Câmara dos Deputados, sobre os órgãos de fiscalização, diminui. E a gente tem que fazer um movimento de fora para dentro, com os movimentos sociais populares, com a luta organizada dos trabalhadores e trabalhadoras, para combater a escravização moderna. Nem sei se dá para dizer moderna, porque é muito antigo a escravização. Fala do capitalismo moderno do Brasil, que em pleno 2023 ainda convive com formas análogas à escravidão, com o trabalho escravo, com essa barbárie, que centenas de milhares de trabalhadores, infelizmente, são vítimas no nosso país.